E a coisa mais linda, porque nessa passagem, quando eu cheguei lá no Guarani, levado pela Comissão Técnica do São Paulo de 79, que não estava mais, estava lá, e quando eu Cheguei lá, eu cheguei num dia, o meu armarinho era o último, era o último, mais um pouquinho, Estava fora, estava fora, aí nós fomos jantar, e aconteceu duas coisas muito interessantes, Benê, inclusive eu gostaria de registrar isso para você, quem sabe você seja um historiador Que retrate o que eu vou falar, mas primeiro eu vou falar a primeira história, aí, olha A mesa, hein, estava o Léo, o Arevaldo, estava o Ângelo, lembra do Ângelo, o volante do Atlético, que lesionou, Ângelo, Seu Dito, massagista, eu, Júlio César, zagueiro, e o João Paulo, e jantando, conversa de boleiro e tal, Seu Dito perguntou de onde eu era, O professor de São Carlos, nossa, Seu Dito se emocionou, aí ele contou que ele pôde Educar os filhos graças ao Zusa, porque ele era massagista quando o Guarani foi campeão Com o Zusa e tal, aí, aí, Benê, cheguei no outro dia, fui no meu armário, pô, tudo vazio, Falei, pô, Léo, pô, mas nem treinei, já mandaram embora, cara, será que descobriram Que o pé está podre? Aí, aí, fui lá no roupeiro, falei, não, Bruno, teu armário é Número, falou o número lá, pô, ele colocou eu do lado do Jorge Mendoza, pô, pô, aí, 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 eu com o Sodorante, avanço, e o Jorge Mendoza, aqueles argentinos e tal, Você, olha, olha a generosidade do Jorge, ô, Bruno, pode usar, viu? Ah, mas posso mesmo? Pô, tem que só usar o seu, e aí, num recreativo, nós fomos brincar de basquete, Porque atrás daqui, do tobogã, lá, tem uma quadra, e brincando, eu torci o pé de novo, E o Jorge Mendoza, olha só, me ajudou, eu vim pro vestiário, né? E aí, fiquei, fiquei, isso foi, isso foi numa quinta-feira, na sexta, Benê, eu engensei o pé, No sábado, no sábado, seu Mário Juliato, no esporte de Recife, ligou pra mim me apresentar no esporte, Cinco minutos depois, seu Diego Lameiro, pra mim, empujou em vivo, Falei, tô engessado, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Aí, os dois times foram campeões, e tem uma história, me lembra de contar uma história do Ângelo, tá? Tem uma história interessante, porque numa, eu fiquei, eu tive nove lesões seguidas, né? E numa dessas lesões, eu fui, aqui no Grêmio, eu fui vendido pro América. E eu me lembro que a Mara morava ali na Duarte Nunes, e tinha um barzinho do Paulo Lisboa, Paulo Lisboa foi um locutor extraordinário, inclusive trabalhando na Globo. E eu fui, eu fui buscar um leite lá, tal, eu cheguei lá, o pessoal tava em festa, Falei, olha, deu na bandeirante, isso aqui, ó, você acabou de ser contratado pelo América. Falei, mas que jeito? Não, não, deu aqui, tá? Aí, dois, três anos depois, o seu, o seu Birigui, é Birigui? É, não, como é que ele chama o, 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 o lado do América? É, é, tem um, não, não, meu Deus, é, pô, ligou em casa, me xingava pra caramba, Falei, mas como é que eu vou me apresentar, eu tô engessado. Aí ele falou um palavrão, tal, porque ele, ele mandou um dinheiro, tá? Ah, tá. E eu, porque me venderam engessado. E eu, porque ele mandou um dinheiro, tá?